Oi meu amigo, minha amiga, neste vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer vaso de cimento sem utilizar nenhum tipo de molde. E antes de começar o vídeo, pessoal, deixe seu like aí para ajudar o canal a crescer e você que não é inscrito no canal ainda, se inscreva, você será muito bem-vindo. Nosso canal terá muitos vídeos como este e muitas ideias legais estarei passando para vocês, tá ok? Para fazer o molde eu vou utilizar areia média, areia lavada, que vocês podem ver ela está bem seca, então eu vou amedecer essa areia para ter a consistência de fazer o molde do vaso. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri bamba assim para os lados agora vou fazer uma calda de cimento puro e água aqui meus amigos esse vaso menor eu marquei passei a borda do vaso de um centímetro esse outro maior um centímetro e meio e o grande também um centímetro e meio para fazer a marcação da borda dos vasos eu utilizei esta caneta marcador para retroprojetor e cd no final do vídeo vocês vão entender porque eu utilizei esta caneta e esta caneta você encontra nas livrarias e papelarias essa caneta pessoal vou utilizar muito nos meus vídeos daqui em diante quando for fazer vídeos desta forma aqui que esta caneta é muito boa para utilizar para fazer vasos assim que ela não se apaga no momento que estou fazendo que vou fazer a modelagem da massa em volta dos vasos então ela não se apaga mas se passar um pano com sabão ela sai daí e aí 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 meus amigos o ponto certo da massa é esse aqui não pode ficar muito mal Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto